Faz o Pix, é isso mesmo, o Grêmio recebe uma quantia considerável de dinheiro agora, neste momento. E também tem um jogador que deve sair do imortal. Essas informações eu vou falar hoje, agora, neste vídeo pra vocês. Já deixa o like, te inscreve e não te esquece, rapaziada. Tá, estamos com a parceria demais da Betano, a casa de aposta confiável, com licença, tudo regulamentado, tudo certinho. Então vai na confiável, confia, confia na Betano. Tu aí que tem mais de 18 anos, jogue com responsabilidade. O link pra te cadastrar está aqui no comentário fixado, tem o QR Code aqui na tela. E não te esquece, muito importante, coloca o cupom NOTEG no seu primeiro depósito, que tu vai ganhar um super bônus por lá, fechou? Vai na Betano, vai na confiável, vai na parceira oficial do Brasileirão e Copa do Brasil. Rapaziada, então vamos lá. A CBF depositou a primeira parte dos valores prometidos pra ajudar os custos do Grêmio e também lá do co-irmão do Internacional. Por conta das logísticas aí, a partir das enchentes, por conta aí de tudo que aconteceu no mês de maio pra cá. A entidade CBF está, então, ajudando o Grêmio e o Internacional com uma quantia bem alta. Pro Grêmio mais ainda, porque o Grêmio ficou ainda mais tempo sem o seu estádio. Pro Grêmio, 7 milhões de reais e pro Internacional, 5,5 milhões de reais. Então, a CBF fez o pixar, a CBF pagou, o Grêmio agora está com essa grana, vai claramente suprir aí os seus prejuízos que tiveram nesses meses. Então, foram pagos aí, no momento, não foi o total, foram pagos 2 milhões para o Grêmio e 2 milhões para o Inter. Foram pagos, mas o Grêmio vai ter que receber no total 7 e o Inter 5. Então, o Grêmio vai receber mais 5 milhões e o Inter vai receber mais 3,5 milhões de reais. Essa informação, inclusive, foi feita pelo jornalista Jeremias Werneck, grande amigo, grande parceiro. Então, depois aí da CBF confirmar essa ajuda, os clubes, tanto o Grêmio como o Inter, pediram para a entidade enviar parte dos valores imediato, né? Que foi feito aí, expedido aí na semana passada. E aí a segunda parte, que já foi pedido e já foi pago, essa primeira parte. E a segunda parte vai ser enviada depois de um encontro do presidente Enaldo Rodrigues com os dirigentes da dupla Grenal, com detalhamento das contas. Então, os valores referentes aí aos custos de logísticas e de transporte no período posterior às enchentes, O Grêmio ainda teve três centros de treinamento atingidos, a Arena também, mas a responsabilidade dos reparos é da empresa que administra o estádio. E o Inter precisou reconstruir aí o CT utilizado pelo elenco principal e também teve o Beira Rio bastante afetado pelas enchentes. A ajuda financeira foi aí, então, a promessa do presidente Enaldo Rodrigues para os clubes gaúchos, discutida ainda durante a retomada do Brasileirão. A dupla Grenal, então, especialmente precisaram, o Grêmio e o Inter, precisaram deixar o Rio Grande do Sul para poder treinar e jogar com longos períodos hospedados fora de Porto Alegre. Então, está feito o primeiro Pix e vai ser feito ainda mais em breve. E, rapaziada, também temos uma informação lá do Caliador Nelly sobre o Pedro Geromel. Tudo indicava que o Geromel poderia ficar até a metade do ano que vem, até então, pela questão do Renato, que também deve ficar, mas parece que o próprio Geromel já não está se sentindo confortável para continuar no Grêmio. Ele vai, provavelmente, se aposentar no final deste ano. É o que está sendo discutido nos bastidores. Primeiro, a permanência do Renato e, segundo, a aposentadoria de Pedro Geromel. Nosso ídolo, que já não está conseguindo mais desempenhar um bom futebol há bastante tempo, não está conseguindo ter sequência, deve, então, estar pendurando as suas chuteiras. Devemos perder, então, o Geromel para o ano de 2025. E se estipula aí também, se pensa, em uma despedida para o Geromel. Será que vai ter uma despedida jogando um jogo oficial? Será que vamos ter também uma despedida em algum jogo festivo? Inclusive, falam até em juntar o Michael, né? De repente, fazer uma partida onde o Michael também se despeça, até porque, pô, eles foram campeões juntos, o Michael não teve uma despedida, né? Merecida. E, então, pode ser que aconteça isso. É o que se espera, é o que estão falando também nos bastidores. Fechou? Rapaziada, deixa o teu likezão, se inscreve no canal. Ah, tem mais uma coisinha. Hoje teve o lançamento da camisa oficial do Grêmio, tá, rapaziada? Eu ia esquecer, porque ontem eu coloquei aqui a imagem para vocês, né? Eu vazei aqui para vocês a imagem. A primeira imagem foi eu que trouxe aqui no canal da camisa nova do Imortal, do Grêmio. Tá aqui a foto que eu compartilhei ontem no vídeo, tá aqui a camisa do Imortal Tricolor, a terceira camisa. E agora foi lançada oficialmente, rapaziada. Hoje o Grêmio lançou, já tá para vender e tudo. Deixa eu até ver se eu coloco aqui para vocês verem no site do Grêmio. Deixa eu ver se vai dar para ver aqui para vocês. Deixa eu ver, rapaziada. Aqui? Aê, boa, no site do Grêmio aí, ó. Agora sim. Aí, ó, no site do Grêmio está aí, então, a camisa nova. Cara, está sendo muito criticada, muito criticada. Eu acho que é uma das camisas que eu mais vi críticas. Não gostava, o pessoal não gostou mesmo, cara. Não gostou mesmo. Vou ser bem sincero para vocês, tá, rapaziada? Da primeira vista, assim, eu achei meio estranha. Mas sabe que eu já estou começando a gostar? Estou começando a achar bonita? Não sei, cara. Não sei se é porque é do Grêmio. Não sei qual é que é. Mas eu sei que, cara, sei lá, mano. Estão comparando também com o Power Ranger, com a camisa do Kiko, com a camisa do Popeye. Enfim, estão falando de tudo aqui. Estão falando de tudo. E, rapaziada, aí vocês me perguntam quanto que está essa camisa no tag. Quanto que está essa camisa? Que, pô, está sendo muito feia. Está todo mundo reclamando e falando. Ah, isso e aquilo. Pô, pelo menos o preço deve ser consideravelmente baixo. Será? Vamos ver. Vamos ver. E, ó! 399,90. Olha essa super promoção, hein? Aproveitem essa super promoção. Olha isso, hein? De 399,90 para 399,00. Pô! Deus o livre. Uma promoção dessa vocês vão perder, rapaziada. Uma promoção dessa vocês vão perder mesmo. Pô, está maluco. Está maluco. Mas, enfim, ó. Aqui dá para ver um pouco mais de detalhes, ó. Ver uns detalhes aqui, ó. Com os pórticos. Esse detalhe que eu falei que ia ter, ó. Com os pórticos do Olímpico Monumental. Está aqui, ó. O pórtico. E ali umas estrelas. Então, está aqui os detalhes. Ali a estrela dourada do Everaldo. Tem aqui uma listra azul e branca que a Ombro colocou em todas as camisas que eles patrocinam. Que eles são fornecedores, na verdade. Mas, enfim, está aí a nova camisa do Grêmio. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião também. Fechou? Rapaziada, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Deixa de verdade o like e o comentário, tá? Tamo junto. Um abraço. Fui.